Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo Quando eu morrer, o mundo pode-se acabar Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo Deja boiar, é meu dito, gozo profundo Depois de deixar o mundo, o mundo pode se acabar Tenho pena de morrer, deixar o mundo Pode se acabar Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo Quando eu morrer, o mundo pode se acabar Tenho pena de morrer, deixar o mundo O mundo pode se acabar Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo Quando eu morrer, o mundo pode se acabar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma